Hoje é dia do nosso quadro Por Dentro do Esporte. O Jonathan Meller mostra um pouquinho de um esporte antigo, mas antigo não vou dizer que é tão pouco conhecido, mas a equitação, ela traz indicações médicas e é considerada também ideal para o desenvolvimento de crianças e adolescentes, pois além de tratar questões físicas, desenvolve a concentração, a persistência, disciplina, planejamento e trabalho em equipe. E na matéria de hoje, um personagem tem uma história muito interessante para contar. Olá, minha gente! Muito boa tarde! Hoje nós vamos falar sobre equitação. O seu Vicente tem 102 anos e pratica equitação. Um exemplo de saúde, um exemplo realmente de idoso que pratica esporte. Vocês vão conhecer agora. Vem comigo para o mundo da equitação. E como prometido, eu estou aqui com o seu Vicente, 102 anos de muita saúde. Olha só! Bem piochado o homem velho. Seu Vicente, o senhor pratica equitação até hoje? E quero praticar muito, eu depois de velho, o que eu quero saber? Eu até vou morrer amanhã hoje, quero estar aprendendo ainda. O animal também é, ele compreende e tem que pegar morro na gente. Essa última que eu comprei, então ninguém parava em cima. O bicho depois sabe que ele até se abaixava para me montar. Para mim era mansa uma coisa horrível. Então vamos lá montar no cavalo? Vamos lá! Está lá já o pessoal esperando a gente, o João lá, é amigo nosso. Está esperando já para... com o cavalo lá. Mas diz que isso é chucro, hein? Não tem problema, depois que eu estou em cima, eu penso que eu vou cair, não caio mesmo. Seu João, eu tenho uma dúvida aí. É hipismo ou equitação? Qual a diferença? Até para explicar para o pessoal de casa. Ó, hipismo é uma modalidade dentro da equitação, porque a equitação é a arte de bem montar um cavalo. E dentro da equitação há várias modalidades de esporte, que é o hipismo, o enduro, o polo. Esse esporte aqui, para um senhor como o seu Vicente, para uma criança, é o mais indicado, não é? É muito indicado. Para criança, você vê que esse senhor, o senhor Vicente, com 102 anos, está fazendo equitação ainda. Então, não tem limite de idade para a pessoa que gosta e sabe montar, né? Este velho Gaudério é filho do índio velho, muito pobretão, então não pôde me dar a educação. Mas eu tenho uma memória e uma boa inclinação. Não gosto da força e o machado, são do xero pesadão. Eu só gosto desta minha gaita velha, porque não me faz calo na mão. Sou muito procurado para fazer animação nos bailes de colatada e randango de garpão. Está afindando o meu tempo, a tarde encerra mais cedo. Meu mundo ficou pequeno e eu sou menor do que penso. O bagual está mais ligeiro, o braço fraqueja às vezes. Demoro mais do que quero, mas alço a perna sem medo. Com 102 anos, dando aula para a molecada. Eu acho que também, quando eu não puder mais, pela idade que eu estou e a saúde que eu tenho, então estou comprando a passagem. Aqui, me despeço de vocês, Jonathan Moeller, imagem de Sávio Milani para o SBT e você. Tchau. Tchau. Tchau.